Fala pessoal, aqui quem fala é o Matheus do Fogo Estates, eu tô aqui nesse vídeo pra falar sobre a grande vitória do Botafogo em cima do Corinthians, 3x0 no Nilton Santos, fazendo com que a equipe permaneça como líder do Campeonato Brasileiro e com 100% de aproveitamento. Apenas duas equipes no século XXI alcançaram esse efeito de vencer os primeiros cinco jogos, Botafogo e São Paulo, e caso o Botafogo vença o Corinthians, vai ser o melhor início de um time na história dos pontos corridos do Brasileirão. Mas antes da gente falar de Goiás, falar de alcançar essa meta, a gente primeiro tem que analisar o jogo contra o Corinthians, que foi muito bom. O Botafogo novamente mostrou um alto nível de intensidade, um alto nível de competitividade, né? E é justamente isso que a gente vai analisar aqui nesse vídeo de hoje. Mas antes de eu falar sobre esse assunto, eu queria pedir pra você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade e deixar o like no vídeo. Gente, tem muita gente assistindo que eu sei que não dá o like. Pô, ajuda aí, ajuda bastante na divulgação e o YouTube também vai entender que você tá curtindo o meu conteúdo, então vai recomendá-lo também pra outros botafoguenses, tá, gente? Então, vamos bater uma meta de 700 likes nesse vídeo? Sei que você vai me ajudar nessa, então, conto com essa moral de vocês. Beleza, gente? Vamos pro nosso assunto de hoje, que é Botafogo 3, Corinthians 0. Bom, começando com a nossa análise, é importante citar como que o Corinthians entrou contra o Botafogo, oferecendo coisas muito diferentes do que o Atlético Mineiro ofereceu na nossa penúltima partida em casa. O Galo foi uma equipe que entrou pra tentar evitar a nossa saída curta, gerar menos espaços na saída de bola, principalmente no tiro de meta, e, obviamente, geraria mais espaços nas suas linhas atrás da primeira linha de pressão. Já o Corinthians, não. O Vanderlei Luxemburgo montou a equipe pra marcar mais num bloco médio, com gatilhos de pressão mais bem definidos, ou seja, pelo lado direito não soltavam tanto pressão quanto soltavam no lado esquerdo, porque sabiam que o Cuesta tem uma organização melhor do que o Adrielson, e o Massal tem uma organização melhor também do que a do Di Plácido. Então, evitar uma saída de bola pelo lado esquerdo, pra eles, era mais interessante do que evitar pelo lado direito. Isso a gente vai ver durante toda a análise, mas não foi só porque o Corinthians tentou inibir a construção pelo lado esquerdo que o Botafogo não deixou, que o Botafogo deixou de tentar, na verdade, organizar por esse lado. E é justamente isso que a gente já consegue notar nesse lance aqui, né? O Massal, ele tá com a posse da bola, mas a partir do momento que ele der o passe, ele já vai partir pra zona central do campo. Aqui a gente já consegue ver que quando ele deu o passe pro Gabriel Pires, né? E o Pires já tá na movimentação de recuar pro Vitor Cuesta, o Massal já tá fazendo justamente essa movimentação que eu citei. E aí envolve justamente liberar a área que eu falei pra vocês. No caso, o Corinthians estava com muita intenção de evitar com que o Botafogo organizasse o jogo pelo lado esquerdo, mas aí o simples fato do Massal puxar um jogador, puxar um atleta ali da primeira linha ofensiva do Corinthians pra trás, pra uma zona diferente dessa, já libera esse espaço imenso que vocês estão vendo na imagem. E aí é justamente esse espaço que o Cuesta vai ter pra organizar com maior liberdade. Você vê que não tem ninguém muito próximo dele, não tem ninguém fazendo uma pressão. E aí ele vai conseguir achar um passe mais à frente com o Vitor Sá. O Botafogo vai desenvolver uma jogada mais ofensiva e a gente consegue o nosso escanteio justamente nessa organização. Ou seja, o Botafogo, mesmo assim, com o adversário tentando inibir a organização por um lado, conseguiu manipular essa pressão e o primeiro gol surgiu exatamente de uma jogada de manipulação da fase defensiva do adversário. Então, bem interessante esse ponto do Botafogo e foi o que nos deu a vantagem logo no início da partida. Agora, nesse segundo lance, é interessante também de citar como o Junior Santos teve o seu posicionamento bastante ajustado durante a partida, né? Seja por um atleta dentro de campo, como foi o caso do Marlon Freitas, vocês vão ver, e também pelo próprio Luiz Castro. Em alguns momentos ele estava afunilando demais, se aproximando demais do Tiquinho e estava esquecendo de gerar essa profundidade, esquecendo também de afastar um pouco mais o Fábio Santos dessa linha de zagueiros, né? Do Corinthians. Então, foi algo bem ajustado ali durante a partida. E olha como o Marlon Freitas vai gesticular nesse momento. O Junior Santos, ele já poderia estar correndo, né? Já poderia estar atacando essa profundidade ali e empurrando o Fábio Santos para correr para trás. Só que, olha o que o Junior Santos vai fazer. Ele vai ficar ali e vai pedir o passo no pé. E aí, o Marlon Freitas vai gesticular falando para ele subir, né? Que ele não precisava fazer isso. Olha só que interessante, né? Aí, ele levanta o braço, manda o Junior Santos ir. E aí, quando ele dá o segundo passe, olha como ele vai virar e vai gesticular de novo para o Junior Santos, né? Deixando claro que ele quer que o Junior Santos faça essa corrida em progressão. Viram? E aí, com o Botafogo já nessa saída organizada, né? É bem interessante de citar, novamente, o movimento do Marçal para jogar por dentro. Olha que interessante como o Botafogo vai até fazer uma formação diferenciada. Um losango com o Marçal constituindo esse losango junto com os meias, né? O Vitor Sá aqui vira uma espécie de lateral. O Tiquinho vira essa ponta do losango, né? O Pires, que é um segundo volante de origem, vai ser o primeiro volante. O Marlon Freitas fica ali compondo o lado direito. Então, essas saídas de referência do ataque do Tiquinho, essa saída do lado esquerdo do Marçal, são coisas que vão confundir a linha defensiva do adversário, né? Vão confundir também a pressão. Agora, a gente tem mais uma saída de bola que vai mostrar um pouco desses gatilhos de pressão que eu comentei com vocês, né? Do Corinthians. Que, no caso, a gente tem o Adriel São com a posse agora, mas olha o que vai acontecer quando o Vitor Coeste receber. Já tem um jogador do Corinthians se aproximando. O Marçal recebeu e já tem outro. Então, quando a gente muda para o lado direito, isso já não acontece com tanta intensidade, né? Olha como o Diplácido não vai ter aproximação de nenhum jogador do Corinthians. Então, ele foi inteligente também de saber aproveitar isso. E olha a zona que ele vai aproveitar. Uma diagonal ali, uma área diagonal que o Corinthians gera, né? Um corredor bem interessante para que esse passe entre nos meias. Algo que foi difícil, né? Durante o jogo, porque se você tem duas linhas muito compactas, é difícil você praticar esse jogo por dentro. Então, era realmente para buscar pelas laterais. E talvez seja até por isso que o Eduardo teve um pouco de dificuldade durante o jogo, porque é uma zona onde ele gosta de atuar, que o adversário se preocupou bastante em ocupar com um alto número de jogadores. Mas, mesmo assim, deixaram as zonas mais livres. E aí, a genialidade do Gabriel Pires em deixar a bola passar direto para, novamente, olha quem está ali pelo meio do campo. O Marçal. Aí, o Marçal já conecta com o Vitor Sá. Só que o Vitor Sá acaba errando ali na decisão e o Corinthians consegue tirar. Então, por que que também o Luiz Castro colocou Marlon Freitas, Gabriel Pires e o Eduardo constituindo o nosso meio de campo? Porque ele sabia que o time do Corinthians era um time um pouco mais leve fisicamente, um pouco mais baixo. Então, se você tem meias e atacantes que consigam se impor fisicamente, você vai trazer problemas. E vocês vão ver isso nos lances seguintes. E aí, nesse lance, a gente já consegue perceber exatamente o que eu disse. O Eduardo vai tentar progredir, mas numa tabela mais curta. Vai tentar forçar mesmo uma jogada de ataque mais pelo alto. E olha como o Botafogo conseguiu se impor. Tiquinho, Gabriel Pires, Eduardo, Júnior Santos, que vai fazer a finalização. Olha como o Gabriel Pires ganhou a segunda bola ali e foi importante para dar esse passe para o Júnior Santos. Então, foi algo realmente bem pensado. Isso, obviamente, influenciou para que o Botafogo ganhasse muito mais disputas do que o Corinthians. E aí, a gente tem o lance do pênalti, que tem mais uma vez o que eu falei para vocês, a imposição pelo alto. O Tiquinho já direciona muito bem o passe para o centro. E o Pires acerta um lindo passe também, progressão ali para o Júnior Santos. E os dois pontos no mesmo lado, inclusive. E aí, o Cássio acabou sendo um pouco infantil. Não sei se ele precisava ter saído nessa bola. Ainda bem que ele saiu e gerou o pênalti para a gente. Mas também mostrando que o nosso contra-ataque é muito forte. E aí, já no segundo tempo, outra vez do que eu citei. O Corinthians vai tentar um passe longo. E aí, o Botafogo ganha. O Cuesta já direciona muito bem. O Luiz Henrique foi muito inteligente. Já dá o passe de primeiro ali para o Tietê. E o Tietê faz essa jogada maravilhosa. E foi muito bom ele ter feito isso, porque enganou o Corinthians. Eu vou ilustrar justamente isso. Aí, com a imagem pausada, a gente nota como o Tietê ter trazido a bola de volta, ter feito essa corrida para trás, ele faz com que pelo menos três jogadores do Corinthians entendam que é o momento de saltar pressão de novo. Mesmo com as suas linhas bem descompactadas. Então, quando ele dá o passe no Marçal, ele já ataca o espaço. Então, é bem interessante ver isso, porque no momento em que os jogadores do Corinthians percebem que eles não conseguiram fazer essa pressão, e as linhas não estão compactadas, já é tarde demais. Aí, a gente já vê um 4 contra 2 nesse contra-ataque. Então, foi bem interessante como a gente conseguiu deixar ali sete atletas para trás, né? Só nessa troca de passes. Aí, a zona que eu ilustrei, de três jogadores ali pelo corredor central e o Segovia aqui na amplitude. E aí, o 4 contra 2, né? Vários passes de primeira. O Segovia também foi muito inteligente em achar o Eduardo já naquele passe ali, né? E, enfim, um contra-ataque realmente de almanac do Botafogo. E aí, o Luiz Henrique atacando pelo lado direito, pelo mesmo lado do Segovia, algo que a gente já vê com muito costume, né? Principalmente quando o Luiz Henrique está em campo. No lance do pênalti, a gente tinha o Junior Santos e o Vitor Sá no mesmo lado. Mas, se você lembrar do jogo contra o Ipiranga, por exemplo, sai um gol do Botafogo em que o Sauer está pelo lado direito e o Luiz Henrique também. E eles, inclusive, fazem uma tabela. Então, essa liberdade dos pontas para atacar o outro lado também é bem interessante. O Luiz Henrique faz um movimento que seria do lateral direito, né? No caso, o de Plácido. E a zaga do Corinthians acaba esperando que é isso que vai acontecer, né? Que é o Segovia que vai dar o passo para o Luiz Henrique tentar o cruzamento. Mas aí, a genialidade também do nosso Camisa 19 em dar o passo no movimento contrário da linha defensiva do Corinthians. Aí, como eu falei, a movimentação do Luiz. Olha como estava todo mundo virado para um lado, acaba tendo que virar para o outro. E o Tietchan aparece como um homem livre para tentar a finalização. E, mais uma vez, um chute perigoso, né? Que o Cássio fez uma baita defesa. Então, ofensivamente, realmente, o Botafogo teve uma certa dificuldade no início do jogo, porque o Corinthians entrou no bloco médio oferecendo poucos espaços. Mas, com o andar da partida, o gol antes dos primeiros 15 minutos também deu muita tranquilidade para a gente organizar. Enfim, o Botafogo também conseguiu conectar vários ataques interessantes. Poderia ter sido mais que 3x0, certamente. Agora, analisando a fase defensiva, vai ser até rapidinho, porque o Botafogo não mudou muito seus comportamentos até o final do jogo. O Corinthians acabou tendo muita dificuldade de oferecer perigos para a gente. Aqui, o Marçal tenta o cruzamento. O Gil consegue cortar. E aí, a gente vai ver uma troca de corredor do Corinthians, né? E o que é importante para você evitar essa transição? Alguém sempre correndo para frente. A gente viu isso lá na zona mais avançada. A gente não conseguiu roubar a bola. Mas olha como é importante que os laterais estejam atentos para encurtar rapidamente esse espaço com os jogadores mais abertos. Então, o Diplácido aqui, ele faz com que o Roger Guedes tenha que perfilar o corpo dele para trás. E aí, vocês vão poder ver, né? Como esse perfilamento vai acontecer. O Corinthians não consegue achar um passe entre linhas. Vai ter que voltar nos zagueiros. Vai trocar o corredor. E aí, olha só como o Botafogo vai estar bem ajustado, né? E nesse lance, a gente já consegue ver a mesma coisa que aconteceu no último. Um ajuste muito bom do Botafogo. O Roger Guedes vai receber um pouco mais atrás. vai tentar organizar, mas não encontra espaço. Gira, gira. Tem que voltar novamente no Gil. E a partir do momento que eles trocam de corredor, a gente vê novamente aquele ajuste, né? Olha o Gabriel Pires ali ajustado. O Marçal também, dessa vez, está muito mais avançado. E encurtando de novo. Só que o Marçal acaba sofrendo o drible. E aí, olha como é importante ter quem vai proteger essa profundidade. No caso, o Adrielson. Então, mesmo o Botafogo fazendo uma pressão bem ajustada, né? É importante vencer o duelo. O Marçal acabou não vencendo. Isso acontece. E aí, o Adrielson conseguiu suprir isso muito bem, vencendo essa corrida em profundidade com o Yuri Alberto. E agora, nesse momento, a gente vai conseguir notar também a formação defensiva do Botafogo. O 4-2-3-1, que aconteceu também contra o Atlético Mineiro. Os nossos dois pontas ali bem alinhados com o Eduardo. O passe acaba entrando. Mas a gente consegue recuperar a bola com aquela mesma dinâmica que eu comentei com vocês, né? O Diplácido encurtando o espaço, conseguindo antecipar. E agora a gente vai ver uma outra movimentação, né? Uma formação diferente. Também a importância da comunicação dos jogadores. Nesse lance, a gente vai conseguir notar um 4-1-4-1. E se vocês notarem o Eduardo ali, dá uma olhada no braço dele, né? Ele está gesticulando com o Marlon Freitas para ele ficar no entrelinhas. O Corinthians até consegue quebrar essa primeira linha do Botafogo. Mas como o nosso zagueiro está bem atento para cortar esse passe, né? A gente consegue recuperar a bola e já começar uma transição. Então, pessoal, chegamos ao final da nossa análise. Eu queria agradecer pela presença de vocês até aqui. Caso você tenha gostado do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações também para você não perder nenhuma novidade. E eu tenho um recado para você. Se você quer aprender a analisar e quer aprender mais sobre análise de desempenho e ainda por cima poder fazer um estágio dentro de um clube profissional, cara, o Fogo Estades é parceiro do futebol interativo e você pode ter um desconto no curso dele de análise de desempenho com o meu link. Então, eu vou deixar o link na descrição e também no primeiro comentário fixado do vídeo, tá, gente? E além disso, se você também quer receber análises exclusivas do Botafogo lá no nosso grupo do Telegram e ainda tem uma interação bem maneira comigo e mais exclusiva, você também pode entrar através do link que vai estar na descrição. Tá bom, gente? Um grande abraço, tchau, tchau e que o Botafogo permaneça líder. E aí E aí